A capacitação dos policiais começou pelo Centro de Convenções Vasco-Vasques e faz parte do cronograma de cursos da Secretaria de Segurança, Instituto Integrado de Ensino e Amazonas Tour. Nesta semana, o foco das aulas teóricas e práticas é o turista, que vai visitar o Amazonas durante as Olimpíadas. O mundo todo procura o Amazonas para conhecer o Amazonas. Ninguém quer morrer, ninguém quer sair dessa vida sem conhecer a nossa região, sem conhecer a Amazônia como um todo. Muita gente vem nos buscar e tem que sair daqui com uma boa impressão, não ser atacado, não ser roubado, não ser visitado por nenhuma pessoa com o intuito de furtá-lo, mas sim ser bem servido pelos servidores do Estado. Participam do curso policiais militares, civis, guarda municipal, bombeiros, além dos policiais da Politur, a Polícia Turística do Amazonas e Policiamento Ambiental. Todos recebem conceitos básicos sobre atendimento ao turista, particularidades do serviço e qualidade do serviço a ser ofertado aos visitantes. Sensibilizá-los para isso, fazê-los viver um pouco do papel do turista em si, conhecer a legislação que rege essa atividade, porque nós temos uma lei que rege a atividade do turismo, eles precisam realmente se aprofundar nisso. E vamos fazer uma aula prática com eles, para que eles possam, no último momento agora do curso do turismo, que seja na quinta-feira, eles vão estar conhecendo os pontos turísticos, eles vão estar se colocando no papel do turista, vai ter um guia apresentando para eles, e ao mesmo tempo a gente vai estar interagindo com eles como professores, para tirar as dúvidas, porque eles precisam ter essas informações muito na ponta da língua, então eles precisam passar isso para o nosso turista. Conhecimento, eles já têm, já adquiriram no passado, durante os seus cursos de formações, conhecimento, só que especificamente nesse curso, eles vão atualizar os conhecimentos, e com isso, prestar um serviço de qualidade, quem sabe até buscar excelência no serviço.